Eee, tudo bem pessoal? Como vocês estão? Espero que esteja tudo maravilhoso por aí, por aqui tá tudo indo, tudo bem, graças a Deus. Passando pra desejar a você uma semana maravilhosa, cheia de notícias boas e muita, muita, muita saúde. Vamos lá pro vídeo de usados da semana? Vou começar com os hidratantes, agora eu estou redobrando o uso de hidratantes. Estou deixando um lá no banheiro, já sequei dois, estou na metade do terceiro, viu dona Simone? Viu dona Simone? E estou usando bastante e deixa eu mostrar o que eu usei pra vocês. Usei aqui o tartelete de limão siciliano da Instance, aliás da Eudora, da linha Instance. Esse aqui é o doces finos, né? São três fragrâncias, acho que todo mundo já cansou de ouvir desses hidratantes. Cheiro perfeito, é incrível o cheiro que isso aqui tem, ele tem cheiro realmente de torta e mousse de limão. Mais na minha pele, dez minutos. Porém, não ensaboa nada, não demora a secar e tem uma hidratação até ok. Usei também esta semana, água de coco, loção corporal da Lostan. Gente, isso aqui, ele fixa muito bem. Eu gosto de usar à noite, quando tá calor. Eu gosto de usar ele à noite pra dormir. Traz bastante frescor, pra mim ele tem um cheiro de... Como se fosse leite de coco com limão, raspinhas de limão. O cheirinho dele é esse. Usei esse aqui, gente. Eu tentei fazer uma combinação com ele, deu ruim. Ficou horrível. Eu tentei usar ele. Esse que tem uma fragrância que lembra sim ao Lili da Boticário. Acho que foi com Instance Maracujá, o Splash. Não ornou, não prestou. E eu estou usando para dormir, porque eu uso só ele. E ele fixa muito bem, hidrata a pele. Joia, não é o meu preferido pra hidratar. Mas tem uma hidratação muito boa. Usei também esse aqui da Jafra, hoje, Cristaline. Esse aqui é o Power Down. Gente, ele tem um cheiro de lavanda mais adocicada, extremamente confortável. E eu tenho o decante também do Splash dele. Gente, isso aqui pra dormir. Tayla. Tayla, que trabalha com várias marcas. Ela é multimarca. E o forte dela é a Jafra, né? Cristaline. Tem muita coisa maravilhosa. Já está pelas metades o meu sebo de carneiro. Eu achei que isso aqui, eu já contei pra quem assistiu o vídeo. Eu achei que isso aqui teria o cheiro horroroso. Muito pelo contrário. É bem gostoso. Pode ser usado no corpo, mas, principalmente assim, cotovelo, joelho, eu uso nos pés. Em especial, nos calcanhares. Eu não vivo mais sem isso aqui. Em poucos dias, qualquer hidratante, tá, gente? Que tem ureia 10%. É maravilhoso pra ajudar na hidratação dos pés. Pra quem tem problema de pés rachados, que a gente fala, né? Principalmente ali nos calcanhares. Tá muito quente aqui na minha cidade, então a gente volta a colocar os pezinhos de fora. E é muito feio. Fica feio. Fica feio realmente. Usei, gente, também esse hidratante aqui de maçã verde da Boticário. Esse já dá uma ensabuadinha. Gente, eu ganhei isso aqui da Aninha, lá da página Nordestina Perfumada. Esse aqui, eu tinha curiosidade, é da Fally Beauty. A Fally Beauty ficou famosinha com aquele splash que o pessoal fala que lembra cookies. Pra mim, lembra uma baunilha. Enfim, aquele lá ficou muito famosinho. Mas eles têm diversas outras fragrâncias. E esse aqui tem na versão maior também. Aí a Aninha mandou esse pituquinho aqui pra eu conhecer. Gente, pensa numa fragrância muito fresca, frutada, mas não é aquele frutado de pozinho, sabe? Tem algum tipo pesegura, ele fica assim na minha pele. Ficou com aquele seco como se fosse suco em pó. Aqui não. Aqui vai mais pra aquele frutado estilo shampoo. E eu combinei com esse hidratante. Gente, eu usei pra dormir ontem à noite. Eu acordei com esse cheiro. E esse aqui, o cheirinho dele não fica muito tempo na pele. E os dois juntos, maravilhoso. Mais uma combinação que nem é combinação, mas que eu usei juntinho. Foi o água de coco com esse splash, spray corporal, né? Que a Roberta me mandou. O meu marido, gente, ele gosta muito desse cheiro. Muito, muito, muito. Porque ele é um cheiro marcante. Porém, não é enjoado. Ele não é doce. Isso aqui não tem nada de doce. É zero açúcar. Ele tem um leve dulçor desse coco. O que mais me lembra leite de coco. O creme. O spray não me passa essa sensação um pouco mais cremosa de leite de coco. Mas pensa isso aqui pra quem vai a uma festa em um clube. Quem vai pra piscina, praia. Na canga, né, gente? Vai passar na canga, não na pele. Gente, isso aqui é muito refrescante. Muito refrescante. Tem um preço muito bacana. Sessenta e poucos. Setenta e poucos reais você compra. Esse aqui, na época, meu marido comprou três pra mim. Três. Eu não tô dando conta de acabar porque eu só consigo usar em dias muito quentes. Porque ele realmente traz frescor. E ele é bem fluido, sabe? Ele é um hidratante bem fluido. Não em sabor, seca rapidinho, mas também não hidrata, não. A minha pele não hidrata. Vamos lá. Body Splash. O que é que eu usei? Usei o Perfect Pair da We Pink. O Body Splash, gente. É muito maravilhoso isso aqui. Que coisa gostosa. Tem uma fixação muito boa na minha pele. Tem muita qualidade. Ao contrário. Primeira vez que eu reclamo de um Body Splash da We Pink. Primeira vez. Changes. Espero que esse Body Splash fique-se melhor. Aliás, uma série melhor depois. Porque, assim, foi o mais alcoólico. O mais sem gracinha em questão de quantidade de essências, vamos dizer assim. Gente, é gostoso. Mas eu não consigo sentir nele todas as notas que eu senti na colônia. Aquele coco que na minha pele ele vai, ele volta. Aquele coco mais fresco, sabe? É, infelizmente, esse aqui, primeira vez que me decepciono. Mas, vamos lá. Vamos torcer pra ele dar uma macerada. E conheci também a colônia do Perfect Pair. Gente do céu, eu quero muito aquele perfume. Ele é simplesmente perfeito. Muitas pessoas não se adaptaram. Até a minha amiga, a Roberta, do Mais Um Cheiro. Ela gosta de fragrâncias verdes, mas desse incomodou. Amargou na pele dela. Eu sinto também esse amargor da folha de violeta. Mas, logo, ela passa. Ela fica bem de fundo, sabe? Nossa, gostei muito, muito, muito. Quero muito trazer o perfume pra coleção assim que eu puder. Aquele tempo. Quanto tiver, tem. Gente, eu acho que o mais doce que eu usei aqui essa semana, porque a gente está se despedindo do inverno. Porque, gente, do céu. 30 graus no inverno. Tá uma loucura. Que tempo doido. Usei aqui o biscoito ou bolacha. Ai, gente, eu gosto muito desse cheiro. Gostoso. Tem cheiro, sim, de biscoito, sim. E usei o pistacho. Sorvete pistacho da Vibrante. Gente, a saída dele sempre foi esquisita. Mas tá mais. Agora ela macerou. Sempre achei com aquele cheiro de plástico queimado. Agora tá muito mais. E é um pistacho queimado também, sabe? E depois de um bom tempo é que vem aquela baunilha manteigadinha que a Vibrante tem, que é muito gostosa. Mas a saída dele não tá legal, gente. Não tá legal. Usei aqui. Eu usei o hidratante também. Esqueci de trazer. VF Aqua. Que perfume incrível para ser usado no verão. É um perfume chique. É um perfume fresco muito chique, chique, chique. Gosto muito desse perfume. Usei aqui também Patrícia Abravanel. Esse é o tradicional, né? A Roberta me mandou já tem algum tempo. Isso aqui pra mim é cheiro de banho. Fresquinho, delicado. Muito, muito, muito gostoso. Muito levinho. Usei também aqui o Gigi da Burlesque. Gente, eu tinha... Quando eu conheci esse perfume, gente. Meu Deus do céu. Quando vocês receberem o perfume e às vezes não gostarem. Não dispensa ele logo de cara, não. O nosso olfato, ele muda. Quando isso aqui chegou. Eu falei, gente, isso aqui tem cheiro simplesmente de sabão de barra IP. Aquele verde. E é esse o cheiro, gente. Mas hoje eu consigo me sentir confortável com ele. É muito gostoso. É muito gostoso. Eu tenho o original. Ele é inspirado no Burberry Baby Taunt. Que o meu amigo Fafá me mandou. É este aqui da Burlesque. Da Burlesque. Está fixando muito bem na minha pele. Para um perfume assim mais suave, mais tranquilo. Gente, eu fiz uma viagem com ele. Eu precisei viajar. Eu passei de manhã para me incomodar. Quando eu vou viajar, eu nem gosto de passar. Mas como ele é bem suave. Poucas borrifadas. Eu fiquei com ele o tempo todo. Maravilhoso. E o original não fica. O original some muito rápido da pele. Da We Pink também. Eu usei o Pure Blix tradicional. Maravilhoso. Este aqui, para mim, é um fantasy mais fresco. E no lugar do Kiwi, temos o quê? Manga. Pena que essa manga não fica o tempo todo na fragrância. Ela fica mais de saída. Depois ela some. Mas eu adoro este perfume. Usei também este aqui da Granado. Que é o Gardenia. Um perfume extremamente... Aqui nós temos Gardenia. Aqui você vai sentir Gardenia. Gardenia. Não é que nem aquele da Avon lá. O Pure Blanca Gardenia. Que eu não sinto. Preciso tentar usá-lo. Mas para mim não tinha Gardenia nenhum. Eu não conseguia sentir Gardenia. Este aqui é simplesmente pura Gardenia. Mas a Gardenia aqui, ela não está com aquele lado meio leitoso dela. Que a gente até remete um pouco a sabonete. Ela está fresca. Fresca. É uma Gardenia bem natural. Você sente um leve esverdeado. Como se fosse folhas, caule. Fresco, fresco, fresco. Mas não tem aquela super fixação. Este aqui também. A Tayla da loja Cuidado Indispensável. Que me mandou. E ela tem decantes lá. De várias marcas. Gente, lançamento. Ela sempre traz em primeira mão. É muito interessante. Gente, comprei isto daqui. Isto aqui eu estava de olho lá na Shopping. Um tempão. Eu sempre coloco o link dele lá. Porque o pessoal fala que ele é muito gostoso. Aí, nessa viagem que eu fui, eu entrei naquela loja. Acho que é Rede. Lojas Rede. Tem em vários lugares, assim. É uma loja muito grande de cosméticos. E, gente. Quando eu vi, 12 ou 13 reais. Não me lembro. Aí, eu falei, vou pegar para minha filha. Mãe de menina, gente. Mãe de menina. Vou pegar para minha filha. Sabe como é que é, né? Gente, mas que delícia que é isso aqui. Ele tem um cheiro extremamente refrescante. Ele me lembra maçã verde e melão. Adocicadinho. Lembra banho tomado também. Shampoo. Gente, que delícia. Que delícia. Que delícia. Se alguém quiser link, eu coloco isso aqui. Vale muito a pena. Obviamente que não tem fixação. Isto aqui é para você se banhar. Ele tem 200 ml. É para você se banhar. Banhar o seu filho, né? A roupa. Tem que ter álcool, tá, gente? Então, muito cuidado com a idade aí. Mas é muito gostoso, gente. Muito, muito, muito. Minha filha gostou muito também. Usei este perfeito luz dos olhos teus. Gente, ele é um especiadinho. E eu sinto muita lavanda. Ele não tem. Eu não sei aonde que eu tirei. Não sei se o meu cérebro pegou a cor roxa aqui e falou lavanda. Gente, eu sinto lavanda. Uma lavanda extremamente confortável, adocicada. Que delícia que é isso aqui. De vez em quando, de vez em sempre, eu perco o sono. A noite, se eu acordar para eu dormir, gente, é muito difícil. E quando eu estou sozinha, eu pego os meus perfuminhos lá, dou uma borrifada. Aí, esses dias, eu peguei este aqui. E acordei com ele no outro dia. Que delícia. Que pena que foi descontinuado. Eu achei que era muito difícil encontrar, mas lá no Shopee, 40 e poucos reais, ainda encontra-se dele para comprar. Usei também. Agora, a gente está nos frescos, né, gente? Então, Dolce & Gabbana Light Blue. Dos frescos que eu tenho, é um dos que mais fixam na minha pele. Gente, esses frascos foscos, assim, eles marcam muito, né? Como aquele do Perfect Perdle e Pink. Colocar o dedo e marcar. Ó, aí, gente, antes de guardar, tem que passar uma flanelinha para não ficar feio, né? Que delícia, gente. Assim, não é um perfume, assim, hoje... Não é um perfume, assim, que eu buscava comprar. Só que o meu marido gosta bastante, então... Já viu, né? Está ganhando. Vou dispensar? Vou falar que não quero. Sou besta. É gostoso, sim. Mas não é, assim, um perfume que eu amo, que eu sempre tive vontade de ter. Já tive outra oportunidade de tê-lo lá atrás. Mas era um perfume enjoador. Era aquele perfume que eu sentia muito nas patricinhas. As patricinhas, aquelas mais enjoadinhas, elas usavam muito Light Blue. E aquilo, não gostava. Só mostrar rapidamente que chegou aqui para mim. Fiz a minha primeira compra lá na Pedra Lab. O pessoal comentou tanto comigo que o da Pedra Lab, o Goddess da Pedra Lab, estava muito, muito parecido. Como eu havia conhecido o original e alguns outros, eu falei, eu queria muito conhecer. Vou contar depois. Eu peguei ele. Peguei o Strong Woman. Preciso testar os dois, tá? O Strong Woman é inspirado no Bizance. Aquele do frasco azul, gente. Aquele Bizance. Eu sempre quis conhecer aquele cheiro. Depois passou. Teve a época que ele teve um boom. Depois que uma moça falou que era o perfume com a melhor baunilha que ela já tinha conhecido. Que não sei o quê. Então, eu fiquei muito curiosa. Depois passou. E aí, eu falei, ah, deixa eu comprar, né? Deixa eu aproveitar lá na Pedra Lab e pegar para conhecer. Eu tinha falado com a Roberta, porque eu ganhei do Fafá uma amostra. E a Roberta está na fase dela de baunilhas e perfumes atalcados. Eu lembrei dela na hora. Eu falei, Roberta, esse perfume na minha pele ele talcou. E ele tem uma baunilha fresca, diferente, super adulta. Gente, esse perfume é quente, sensual. Nossa, que perfume. Gente, assim o frasquinho. Eu vou mostrar tudo para vocês depois. Vou contar tudo. E eles me mandaram a amostra do... Inspirado no Devotion. O Evoke Lemon. Gente, olha. Tem cheiro. Sabe que cheiro que ele tem? Eu fiz leirinho esses dias. Do limão siciliano e baunilha da Avatin. Com o Marshmallow da Jequiti. Ficou maravilhoso. Ele deu isso aqui. Não achei... Eu não conheço o original. Mas no original, muitas pessoas dizem que sente um limão cristalizado. Por isso que muita gente fala que sente como se fosse um panetone. Ah, ele tem cheiro de panetone. O da Air Sugar Garota, ele é exatamente assim. O limãozinho que eu sinto lá no da Air Sugar Garota, que eu me esqueci o nome. Eu ganhei uma amostra dele, Ana. Ele é esse limão, gente. Um limãozinho cristalizado. E o danado grudou na minha pele o dia inteiro. Esse aqui da Pedra Lab, ele não tem esse cheiro de limão cristalizado, tá? Na minha pele ele não tem. Bem, depois eu vou contar pra vocês direitinho se valeu a pena. Tem um custo-benefício legal. Vem na caixinha linda. O frasco é muito bonito também, né? Com algumas observações a serem feitas. Mas depois a gente conversa melhor. Não é o nosso assunto de hoje. Foi só pra mostrar que chegou aqui. Tô comprando menos coisas. Comecei a comprar mais de desapegos. Gostei demais. Então, coisas novas estão chegando em menor quantidade por aqui. Mas é isso, pessoal. Tenham uma semana muito abençoada e tranquila. Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Saúde. Se Deus quiser, espero aqui para mais vídeos. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.